É um crescimento baixo, é um crescimento que não satisfaz as expectativas da população brasileira, mas é preciso que a gente faça essa análise entendendo o contexto brasileiro. É um crime medíocre. Nós continuamos na rabeira do crescimento da América Latina. Só a Venezuela, que é um caos completo, cresceu menos que o Brasil.